Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café Que o dia já vinha andando e a polícia joga de pé A polícia Sim, a polícia A polícia A polícia A polícia A polícia Dizem pra você, pode vencer Dizem pra você, meu poder Dizem pra você, compreender Dizem pra você, se respeitar Polícia, para quem precisa Polícia, para quem precisa Polícia, para quem precisa Polícia, move Move Nobody move, nobody gets home Yo! Yo! Dizem pra você, Dizem pra você Dizem pra vocês, para quem precisa Polícia, pra quem precisa Polícia, para quem precisa Polícia não é acusação thousand. Polícia não é acusação. Polícia não é acusação de Jesus. Polícia, polícia, pitetais as pessoas a predators de quem. A CIDADE NO BRASIL